Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje eu vou trazer uma novidade aí que todos os inscritos do canal estão esperando Que é isso daqui rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu só entrar aqui na minha câmera Deixa eu achar aqui a galeria, ó Ficou pronto rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês aqui o que que ficou pronto, ó Deixa eu só achar aqui, ó Isso daqui ficou pronto rapaziada Isso daqui é o desenho do dinamômetro, rapaziada A gente tá aqui, ó Então o dinamômetro tá pronto rapaziada, ó Olha como que ficou, ó Tá focando aí, Léo? Rapaziada, isso daqui é o dinamômetro, ó Olha que legal, ó, em amarelo e vermelho, né Como a gente pediu aí pra ser feito, ó Olha que top Dinamômetro aí pra quem não sabe vai ser um dinamômetro de fosso, ó Certo? Ó, aqui eles colocou mais ou menos como que vai ficar lá, ó A parte do rolo, a parte onde trava ali a frente da moto, ó Que vai ser travada ali no chão, vou mostrar no chão lá, tá vendo, ó A parte do rolo aqui e lá a parte que trava a frente, rapaziada Quem fez a nossa dinamômetro, rapaziada, foi essa empresa aqui, ó A TWB Então, eu quero agradecer aí A empresa TWB, né Por ter feito o nosso dinamômetro aí do jeitinho que a gente pediu as cores Da oficina Então ficou bem bonito, hein Bem legal, olha lá a parte do rolo, ó Ó Ó, os caras colocaram a moto aqui em cima só pra mostrar, tá vendo, a distância entre Entre o rolo e a parte da frente, ó É o desenho como que vai ficar Isso daqui, rapaziada, a gente vai lá buscar e vai ser instalado aqui, ó Então a parte do rolo aqui E aquela parte que você coloca a moto aqui na frente aqui, né, ó Então vai ficar aqui Então a fossa já tá feita Agora o que que precisa Precisa só da gente ir lá buscar o dinamômetro, rapaziada, ó Deixa eu pegar umas fotos pra você aqui, ó Ó que legal Certo? Tá tudo embaladinho, ó, pintadinho, ó Ó, rapaziada, ó Ô, meu Deus do céu, logo agora Ó Então é isso aí, rapaziada Eu vou pegar essa bernilha ali agora Vou sair no motovlog e a gente vai falar mais um pouco sobre esse dinamômetro Aonde foi feito, aonde tá Quando e que dia que a gente vai buscar ele Pra vocês ficarem por dentro Beleza? A gente já volta aí já É isso aí, rapaziada Vamos aqui sair aqui com a CB1000 Eu vou ali buscar uma junta do meio da carcaça da minha CB300, né Pra quem tá acompanhando o projeto Eu tô montando a minha CB300 com 500 cilindrada E a minha junta aqui da carcaça do meio, rapaziada, acabou Eu tô sem junta aqui Então vamos ali buscar a junta, rapaziada Certo? E voltando no assunto aí do dinamômetro, rapaziada Voltando no assunto do dinamômetro aí É... É... A empresa que fez o nosso dinamômetro foi a TWB Certo? Quero mandar um salve aí E agradecer aí ao Thomas, que foi o cara que atendeu a gente Que deu uma atenção Que fechou o negócio Que cuidou todo do caso do dinamômetro aí, rapaziada Então, Thomas Só tem que agradecer E a gente vai fazer vários conteúdos com esse dinamômetro aqui Certo? Então, rapaziada, ó Hoje aqui é quinta-feira Quinta-feira Hoje é quinta-feira A gente vai viajar hoje Em torno de umas 8, 9 horas da noite A gente vai lá buscar o dinamômetro, rapaziada A gente vai buscar o dinamômetro lá em Blumenau, Santa Catarina Certo? É... O dinamômetro foi feito lá A empresa A TWB é lá de Santa Catarina De Blumenau Certo? Então, a gente vai sair daqui hoje Em torno de umas 8, 9 horas da noite É... Pra gente chegar lá Em torno de umas... Eu creio, umas 8 horas da manhã 9 horas da manhã Não sei Porque é longe, certo? É mil quilômetros da minha cidade E até lá Então, a gente vai chegar na faixa aí Umas 9 horas da manhã 10 horas da manhã Não sei A gente vai lá buscar o dinamômetro E fazer um treinamento Porque... É... A gente nunca teve dinamômetro Eu nunca trabalhei numa empresa Que teve dinamômetro É... O Cauê, o Neguinho também Nunca mexeu em dinamômetro Então a gente não sabe mexer em dinamômetro Então a gente vai pra fazer um treinamento Pra aprender a mexer Pra fazer praticamente um curso, rapaziada Certo? Ó o corte, ó A porra! Então é... Pra quem quiser Mora perto Que conhece a empresa aí Quiser tá Conversando com nós Conhecendo nós pessoalmente Então, rapaziada A gente vai tá lá amanhã Né? Amanhã é sexta-feira aí A gente vai tá lá em Blumenau Santa Catarina Pra quem é fã do nosso trabalho aí Pra quem é fã do nosso canal Quiser tá Encostando lá Pra gente bater um papo Conhecer O AutoGiro vai tá lá Não vai tá A equipe toda Tá, rapaziada? Porque não dá pra tirar Todo mundo da oficina Então vai só eu O Cauê E o japonês Né? O neguinho Ele vai ter que ficar na oficina Pra... Pra tá fazendo O serviço Do lado do Mercado Livre Então Não tem como tirar Todo mundo Já vou tá tirando o Cauê E o Aracá Que é o japonês aí Certo? Então a gente vai tá lá, rapaziada Amanhã Sexta-feira Então aí Pra quem Tá assistindo o vídeo E mora em Blumenau Conhece a empresa TWB Ou Não conhece Mas mora em Blumenau aí Que é nosso fã A gente vai tá lá, rapaziada Então se você Se tiver interesse De ir lá Beleza, rapaziada? A gente tá avisando aí Porque Eu sei que tem bastante Fã aí Bastante gente Que tem vontade De conversar E conhecer a gente Pessoalmente, galera Então Tô muito feliz mesmo Né? Porque eu tô ansioso também Pra tá pegando Esse dinamômetro aí Rapaziada E meter o pau Chegou Tamo chegando aqui na No negócio de junta ali Pra gente pegar as juntas Certo? Vamos dar uma esticadinha A CB1000 já esquentou Então não esquentadinha A gente já pode dar Com essa acelerada louca Eita Tá abrindo É rapaziada Acabamos de pegar a junta Aqui Agora vai CB300 Só tava faltando isso Pra fechar as carcaças ali A junta do meio Das carcaças Mas Acabei aproveitando Aqui Já peguei a junta Já peguei a junta Das laterais também Que eu não sei Se vai ter lá Tá na oficina Já peguei pra não acontecer Nenhum imprevisto Então Vamos voltar pra oficina Olha o sol O sol tá quente Da hora Da hora Da hora É mó brisa Andar com a CB1000 É mó brisa Isso aí Meu povo Vamos embora Pra oficina E Lembrando Mais uma vez Pra quem fica pulando O vídeo aí Amanhã Sexta-feira A gente vai estar lá Em Blumenau Santa Catarina Na busca Do dinamômetro Rapaziada É isso aí A moto brava Bota Ah E outro assunto também Rapaziada O motor Dois cilindros Da Twister lá Que a gente comprou Do Riva É Tá quase pronto Pra quem Tá acompanhando O canal do Riva aí É Tá vendo o projeto Aí né Rapaziada A gente pediu Pra mudar O sistema Lá Do 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 funcionamento Do motor Então ele mudou lá Antes tava subindo Os dois pistões Junto Agora a gente Fez ele subir Mandou ele fazer Intercalado Os pistões Pra não subir junto E Eu mandei um par de comando Pra ele Preparado já Pra ele fazer Pra ele soldar lá E eu acho que Também logo logo Sai esse projetinho Aí também Rapaziada Então É A gente tá soltando Os projetos A Funko motor De Hornet Tá Tá pra sair Já também Eu creio que Mas menos de 15 dias Eu acho que essa moto Já tá andando Hoje a gente Hoje a gente vai tentar Dar uma Uma partida No motor Ver se o motor Tá tudo ok Tá funcionando certinho É A gente já tá montando ela De novo Depois da pintura Então tá Tá tudo bom Rapaz A moto levanta A moto levanta A primeira Segunda Terceira Mano Baguiz Sai que sai Levantando tudo O baguiz Se você mandar A mão vira pra trás Vira pra trás Você tá doido Chegamos aqui Na oficina Pra almoçar É isso rapaziada Chegamos aqui É nóis Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau